Coletiva de Roger Machado. Vamos ver se ele vai falar sobre essas escolhas. Com certeza vai ser perguntado sobre Ganso e com certeza vai ser perguntado sobre essas escolhas também. Boa tarde, Roger. Vamos lá. Boa tarde. Vamos iniciar com uma pergunta da Paula Carvalho, do GE. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Maia. Boa tarde a todos os outros. Boa tarde para você, Roger. Feliz aniversário. Obrigado. Eu queria fazer duas perguntas, se você permitir. Uma é sobre a mudança, a evolução do Congresso no segundo tempo com a entrada que você colocou, principalmente o Gabriel Teixeira. E perguntar também sobre os gols do Fluminense. Eu estava dando uma olhada aqui, se eu não estiver errada. Os 22 gols na temporada, 21 foram no segundo tempo. O que você acredita que isso esteja acontecendo? Obrigada, Roger. Então, primeiro a gente tem que contextualizar o jogo da forma como os adversários se comportam quando vêm jogar, sobretudo dentro da nossa casa como visitante. Procuram, como foi o caso de hoje, jogar em bloco baixo, restringindo o espaço, negando o espaço para que a gente jogasse, nem permitindo só que a gente ficasse com o controle de jogo nos pés dos volantes e dos zagueiros para poder pressionar de frente. Aí entra uma leitura do que está acontecendo dentro de campo e as intervenções à beira do campo para que a gente buscasse solucionar esses problemas. Mas um adversário que saiu, construiu o seu gol numa jogada de bola parada em um jogo que estava muito equilibrado, com pouca chance para ambos os lados. Mas não há uma explicação definitiva pelo fato de você não construir os seus jogos desde o primeiro minuto. Ela está muito ligada ao que o adversário impõe de dificuldade e às soluções que a gente encontra. E no primeiro tempo, especialmente nesse tipo de jogo, a gente carregou a linha com quatro jogadores e ficou com pouca gente dentro do bloco para articular essa bola. O que faz com que, ao basear a linha adversária, você não tenha o espaço para jogar à frente dos zagueiros e nem tampouco as costas. Quando a gente corrigiu esse posicionamento que eu coloquei a flutuar mais Casares e mais Abel as costas dos volantes, gera dúvida na primeira linha e você tem a possibilidade daí sim ou jogar dentro ou ter as costas em profundidade, como, por exemplo, foi o gol do Abel na penalidade da jogada criada por ele. Só para destacar o que eu vou ter que falar aqui. O que o Roger falou é verdade. Isso acontece mesmo. Os times vêm defensivos e etc. Mas isso não é explicação para o Fluminense não fazer gol no primeiro tempo. Todo jogo ele tem que... Porque qual é a explicação que ele deu? Os times vêm jogar com um bloco muito baixo. Vamos para o brasileiro simples ali. Os times vêm retrancados, a gente não acha espaço e tal. Ok. Hoje o Madureiro fez 1x0 e se retrancou mais ainda. No segundo tempo o Madureiro estava mais retrancado. Por que o Fluminense fez o gol no segundo gol? Aí vem a explicação. Essa primeira dele não faz sentido. Porque o Fluminense por duas vezes tomou o gol e o time se retrancou mais ainda. Mas vem a explicação de que a gente acertou, botou o Casares para flutuar mais do que... Ou seja, normalmente o Roger só consegue acertar as coisas no intervalo. E isso para mim é um problema porque no Carioca ainda tem parada técnica. Ainda dá para ajeitar as coisas no meio do jogo, né? Enfim. Mas a explicação dele, uma parte não faz sentido, a outra parte faz. Faço uma pergunta do Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Boa tarde, Daniel. Oi, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Roger. Também parabéns. Feliz aniversário. Parabéns pela vitória. Obrigado. Roger, hoje você escalou pela primeira vez o Bobadilha e está falando também como titular ao lado do Abel Hernandes. Muita gente vinha discutindo possibilidades. Contratou um, recontratou o outro. Hoje você escalou os dois juntos. Queria que você avaliasse essa estreia como titular dos dois e como funcionou essa dupla no ataque. E também falasse um pouquinho do Paulo Henrique Ganso. Foi um jogador que não foi nem relacionado para a partida de quinta-feira contra o Iber. Hoje começou no banco, entrou e, pelo menos na minha avaliação, acho que ele entrou muito bem, né? Quem se pôde, uma assistência, tem outro espaço, né? Um passo, ele provere antes de finalizar a defesa do goleiro. É que isso vai dar uma avaliação também. É engraçado, né? Porque quando a gente não contrata, é porque a gente não contrata. Quando a gente contrata mais de um, é porque a gente contratou muito, né? Mas são jogadores com características diferentes. Esse é que é o mais interessante, né? O Raul, ele é um centroavante, mas ele também tem mobilidade, né? E para jogar como segundo atacante. Algo que no Brasil, muitas vezes, a gente perdeu essa forma de jogar, imaginando que você sempre precisa de um meia por trás do centroavante para municípios de jogadores. O que eu propus hoje foi jogar com meia ponta, com dois jogadores na área, né? O próximo dela. Com um deles sempre procurando os espaços nas costas dos volantes, mas sobretudo em posse de bola, que a gente pudesse colocar o Cazares o mais rápido possível para dentro do campo e formar um meia com dois atacantes à frente para ele poder municiá-los. Os poucos espaços no jogo restringiram um pouco essas nossas ações, né? Mas, de modo geral, eu acho que funcionou bem. No segundo tempo, quando houve esses ajustes, né? Em que para que os dois não ficassem excessivamente grudados na linha defensiva, a gente conseguiu ter um pouco mais de fluidez e atacar as costas em velocidade. Eu acho que foi uma boa estreia. Eu já frisei em outros momentos, né? Que quando eu chego, eu faço uma anamnese com os jogadores, uma entrevista nos determinados esquemas que a gente pretende jogar, né? Mesmo com duas linhas, né? Você ter um meia ponta é uma formatação completamente diferente. E hoje foi mais uma forma de jogar diferente, que a gente já havia trabalhado em dois ou três coletivos, inclusive com os dois à frente, e tinha funcionado tão bem, muito bem. Agora, com relação ao Paulo, né? Eu tenho que elogiar o personalismo do Paulo desde o primeiro momento. Quando, do momento dessa entrevista, dessa conversa, o Paulo me relatou que gostaria de ter mais tempo em campo, diferente do ano anterior. Mas também, na conversa, eu relatei que essa função que o Paulo atua pra mim, ela deve funcionar muito mais como um meio atacante do que um meio articulador excessivamente. Que esse jogador, quando ele não esteja no processo de articulação, que eu não vejo única e exclusivamente a obrigação do 10, do camisa 10, articular o jogo, como centralizador das ações e entrar dentro do campo ofensivo, que ele estivesse próximo ou dentro da área. E o Paulo tem cumprido, quando está em campo, nos momentos que está em campo, tem cumprido muito bem. Eu, ainda ontem, frisei que, e na entrevista passada, disse que eu gostaria de poder colocar todos os jogadores no banco à minha disposição pra poder escolher o melhor que esteja à minha disposição e que eu entenda pra colocar no jogo. Mas, infelizmente, eu não posso. E a composição do banco de reservas, ela é feita, sobretudo, hoje, ainda mais com mais jogadores, com cada vez mais especialistas nas suas funções. Então, eu tenho dois zagueiros, eu tenho dois laterais, um esquerdo e um direito, eu tenho dois volantes, um pra cada lado, eu tenho meia e dou prioridade pra ter mais jogadores de ataque e que possam fazer posições diferentes dentro do campo. Então, pra determinado compromisso, infelizmente, eu vou ter que deixar alguns jogadores e muitos deles importantes. Isso não foi a primeira nem vai ser a última. Mas o jogador dentro de campo, ele cava o seu espaço. É como hoje o Paulo conseguiu fazer o seu belo gol nos ajudar. Mas eu fiquei muito feliz com ele. E quando eu cheguei aqui, eu frisei pra ele que, numa conversa de aeroporto, quando encontrei o Narciso, que havia sido seu treinador na categoria de base, e ele havia me dito que o Paulo era um grande meio atacante, sim, que na base fazia muitos gols exatamente como ele fez hoje, entrando de dentro da área. E se vocês puderem recuperar a beira do campo, uma imagem, quando eu parabenizo ele, eu digo pra ele, Paulo, foi isso que aquele teu treinador me disse. E ele cumpriu bem a função, tá de parabéns, todos estão de parabéns. E a gente vai seguindo. O grupo é forte. E a gente quer que o senhor esteja preparado pra jogar. De destacar isso, de que vai jogar como meio atacante mesmo. Boa tarde, Edson. Enfim, né? Bom, Rogério, boa tarde pra você. Parabéns também pelo seu aniversário, pela vitória. Obrigado. E também o fato de você, com o resultado, não ter um confronto teoricamente mais complicado, um clássico já na semifinal, vai enfrentar o português que vem fazendo um bom campeonato também, mas no meio dessa maratona de libertadores e cariocas, isso deve ter um significado. Obrigado, parabéns. O objetivo da vitória hoje não era fugir do clássico, era ter a vantagem que o segundo lugar tem em relação ao adversário que nós vamos enfrentar. Agora, claro que era importante a gente vencendo hoje, ter essa tranquilidade e saber que nós teremos jogos fortes na próxima fase, mas nós estaremos também focados na libertadores. E isso divide as atenções. E as atuações hoje, as experimentações, os jogadores que entraram e puderam contribuir com essa vitória hoje, nos dão a confiança de que, ao contratar esses jogadores, como eu fiz em uma outra coletiva, com características de se adaptar em outras funções, nós não contratamos quatro ou cinco jogadores, não contratamos mais, porque eles se desdobram dentro de campo, podendo atuar diferente. E isso que é importante, o nível de treino já aumentou muito, em função dos jogadores que chegaram, a competitividade aumenta muito, e é no treino, no jogo, que o jogador se escala para os próximos eventos. E assim a gente vai seguindo, porque o ano é duro. O jogador não é reserva, ele está circunstancialmente como reserva, como suplente. Cada jogador tem essa história, e eu costumo dizer para os atletas que o campo é um grande mercado. Me compra cinco minutos em campo, que eu ofereço mais em outras circunstâncias, que ela pode acontecer imediatamente, eu também não. faz parte do jogo, e sobretudo nesse momento que a gente vive de pandemia, com possibilidade de jogadores estando fora, sempre na iminência, em função de positivar. Tem que estar todo mundo à disposição e bem treinado. A próxima pergunta é do João Gurgel, do Salvação Estricolores. Boa tarde, João. Só para destacar rapidinho, é legal ele falar esse ponto de que não tem análise muito de clássico, não muda tanto, não. Eu posso falar disso. Roger, não. Ah, não, fugimos do clássico, no momento não é interessante, etc. Não, era para classificar e ter a vantagem na semifinal. O ponto é esse. Se o Flamengo se classificar, a gente se enfrenta na final. E é óbvio que ele vai falar isso também, que é uma provocação desnecessária. Mas vamos para outra pergunta. Boa tarde, Roger. Parabéns pelo aniversário, o Goiás tem seis anos. Parabéns também pela classificação entre os finais do Campeonato Carioca. Roger, são duas questões que eu queria abordar com você. Primeiramente, hoje o Flamengo se atingiu em campo com um time um pouco mais experiente do que o apetorado. A idade do time, né? A média de idade, 31 anos. Médio de idade, Gabriel Teixeira. Muitos futuros já foram grandes que fazem da sua vida como uma das principais revelações da temporada. Ele que pode atuar também não só com o meio, com o aberto, com o meio. É um jogador que você tem que vem gostando muito e cuidando de bastante. Infelizmente, a primeira pergunta eu não vou te conseguir responder da forma como talvez tu imaginou que eu coloquei. Eu não pensei no time experiente para colocar em campo. Não foi essa a minha intenção. Não pensei na experiência, né? Pensei no tipo de esquema que eu poderia pensar. Foi um time mais experiente para dentro de campo, mas não tem relação nenhuma à dificuldade que foi apresentada em função da imposição do jogo do nosso adversário com relação à experiência dos jogadores. Pode ter a ver com um pouco de desentrosamento, né? Dos jogadores que atuam um pouco, né? Sobretudo ali na frente, né? Que o Abel e o Raul, né? Que são dois jogadores que não estão tão... Estavam tão habituados à nossa mecânica rotineiramente. Mas, então, não foi... Não pensei em botar um time mais experiente, né? Não me passou pela cabeça nesse sentido. Agora, com relação ao Biel, nos primeiros jogos com o 23, né? Me chamou muita atenção sobretudo a sua personalidade, o seu tipo de jogo e o seu comprometimento com as fases do jogo. O jogo tem duas fases, uma para defender e outra para atacar. E a sua leitura tática defensiva, sobretudo, sem abrir mão da sua característica de jogo, para mim foi muito marcante naqueles dois jogos, né? Que eu vi do Biel. E imediatamente pedi para que ele fizesse parte desse processo, porque imaginei que ali estaria surgindo um jogador com muito potencial. E ele estava ansioso, né? Porque entrou todos os jogos participando bem, conseguindo levar a gente para frente, mas era um jogador que finaliza muito bem com ambas as pernas e ainda não estava tendo sorte finalizando. Todos os jogadores entram, contribuem de alguma forma, mas o atacante fica ansioso pelo seu gol. Hoje, casualmente, na Reza, eu estive do seu lado. Eu disse, agora deu, né? Agora já passou, já passou aquele primeiro momento ansiedade de fazer o primeiro gol. Agora eu tenho certeza que a bola vai bater e tu vai finalizar bem e ela vai entrar a partir de agora com mais facilidade do que não entrou até agora. É uma grande revelação. Tem bastante a evoluir, mas é um jogador que eu vejo com grande potencial, uma janela muito grande de evolução, tanto técnica quanto física e emocionalmente. Para finalizar, a próxima pergunta é do Sérgio Guimarães da Rádio Tupi. Boa tarde, Sérgio. Só antes dele finalizar, então, para não ficar longe. Enfim, bom comentário ali sobre o Gabriel Teixeira, o básico que ele ia falar, né? E agora é bom porque a gente tinha noção, eu comentava muito isso no canal, eu vim te falar aqui também de que ele estava nervoso pelo gol, estava ansioso pelo gol, ansioso pelo gol, isso estava até prejudicando ele. E Roger confirma, né? Isso era um assunto lá dentro também, né? Sobre sair o gol dele ou não. E sobre mais experientes, é aquilo que eu falei, Roger não olhou e falou assim, vou escolher os coroa para jogar. Não é, o Geseiro, assim, ok, a gente teria discussão ali entre Luca e Gabriel Teixeira, não era nenhum absurdo ele escolher, Roger escolher, eu, se eu fosse treinador, era. Se Roger escolher Luca hoje, Luca não pode sair de titular direto para a terceira reserva, entendeu? Ele está caminhando para isso, para mim já virou, mas ele não pode fazer isso assim, do nada. Então, é, 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 era ok ele escolher Luca ao invés de Gabriel Teixeira, não é mais ok ele escolher, se for poupar contra a portuguesa de novo aí, não. É, é, enfim, dos outros garotos, João Neto também não ia ser titular no lugar de bobadilha, é, é, na zaga a gente não tem nenhum garoto, não é só Luan Freitas, não era muito absurdo um time mais experiente hoje, assim, na minha opinião, não. mas é óbvio que, deixando claro que daqui pra frente, Gabriel Teixeira não pode bancar pra Luca, por exemplo, né? Vamos pra última. Sérgio? Paulo, Biel, Raul, Biel, ele tá tentando adotar o Biel, né? Obrigado, Sérgio. e eu gostaria já de planejar e de projetar o que o Fluminense terá pela frente, o Independiente será o próximo adversário, depois da estreia contra o River, você acha que tira aquela atenção, o time já vai com mais tranquilidade para o jogo lá na Colômbia, e aqui tem os teus amigos, Perco Aranha, Rubem Leão e Roberto Dinamite e o Gilson Ricardo pra te parabenizar pelo aniversário de hoje, Jorge. Obrigado, Sérgio, obrigado a todos aí no estúdio, prazer estar falando com vocês. Agora, a partir de agora, né, Sérgio, a gente começa a projetar o nosso confronto fora de casa, o primeiro jogo na Libertadores fora de casa. Hoje foi concentração e 100% foco no estadual. Penso, sim, que para um segundo jogo a ansiedade da estreia talvez não apareça com tanta nitidez como foi nos primeiros momentos do jogo contra o River, mas é jogo duro também, é jogo difícil, nós saímos dos nossos domínios pra enfrentar um adversário forte, já tive muitos embates jogando Libertadores, com uma cultura diferente, mas eu acho que a gente vai estar construindo algo que nos projeta e nos dá confiança que nós podamos fazer uma grande Libertadores. pessoal, assim, finalizamos então a entrevista. aquela resposta tinha água aí no final, né, na palavra da temporada, que vamos fazer, não sei o que, estamos preparando, não tem muita coisa, enfim, a coletiva de roja, acho que se destaca é, enfim, o ponto sobre o Ganso, não, sobre o Paulo, ele já pode chamar Ganso de Paulo há um bom tempo, mas sobre o Paulo no ponto de que ficou muito feliz com o gol, sobre Gabriel Teixeira de ter, né, tirado essa casca, de ter tirado esse problema, e talvez também sobre a questão dos mais velhos do elenco, né, disso ser algo que ele sabe que aconteceu, mas que ele talvez não se preocupe em escalar dessa forma, acho que deveria ter uma tensão, talvez, mas pra esse jogo, como eu falei, era o óbvio.